Música Fala galera, somos alunos do 2º ano de Agropecuária. Estamos passando aqui para convidar vocês para a 12ª edição do Polêmicas em Debate. Música O tema do nosso debate será, beiros unissex devem se implementar em locais públicos? E aí, qual é a sua opinião? Música Isso mesmo pessoal, nós somos do grupo do SIM e iremos defender o nosso posicionamento no debate. Vem junto pela inclusão da diversidade no Brasil. Música O debate ocorrerá dia 28 de novembro no canal do Youtube da TV Rádio Técnico. Quanto com a presença de todos vocês lá.